Bom pessoal, bom dia, bom dia. Eu vou ensinar vocês fazer um arroz hoje bem gostoso. Tô na minha casa, tô de folga. E é uma coisa bem simples fazer pro almoço aqui hoje, quarta-feira. Vocês vão acompanhar aí meu passo a passo. Bom, vou deixando um pouco meio pré-adiantado pra vocês. É... pra não ficar aquele vídeo de meia hora descascando um alho e 20 minutos picando uma cebola. É bem simples. Vamos descascar aqui. É pouca comida porque é só pra mim, né? Tentar fazer pouca, né? Já descasquei o alho aqui, ó. Vou botar aqui dentro do amassadorzinho. E vamos amassar o alho agora. Esse é o primeiro passo, né? Vocês podem fazer isso aqui depois. Ou pode fazer antes também. Eu gosto de fazer antes pra deixar ele já meio preparado. Já, ó. Aí eu já deixo ele. Amassadinho aqui. Esse copinho aqui eu comprei lá em Cristiano Otoni, Minas Gerais. É de pedra, né? Pedra e sabão já tá lavado, foi fervido. A minhas mãos também. Já lavei, já desinfetei. Pra dar comida. Apesar que é só eu que vou comer, mas mesmo assim faz parte da higiene. Beleza? O alho já tá... Tá ajeitadinho ali, ó. E agora vamos pro outro passo, viu? Já volto aí. Bom, gente. Agora eu vou pegar um pouquinho de banho. Banho de porco. Botar aqui pra me dar uma fritada no alho. Né? Não precisa ser muito não. Uma colherinha, tá bom? Ele é pouco mesmo. Diz que banho de porco é mais saudável, né? Então, bora usar banho de porco. Deixando a panela já meio aquecida. Vou guardar banho aqui. Deixa eu acender essa luz aqui. Fica desligado aqui. Eu tive que comprar uma... Uma extensão bem grossa. De 20 amperes. Porque eu liguei a... Aquecedor ali. A... Aquecedor não. A churrasqueira elétrica. E derreteu. Ficou... Forçou demais, né? Bom, ele tá ali derretendo a banha. Agora vamos pôr o alho ali, né? Vamos pôr o alho ali pra... Dar uma fritadinha no alho. Aqui. Raspadinho aqui. Deixa eu pegar... Minha colherinha aqui. É esse aqui mesmo. Dar uma fritadinha. Deixa eu baixar um pouco aqui. Oh, cheguei em gás. Aqui. Valeu forte. Agora eu dou uma fritada junto com o arroz. Deixa eu pôr a câmera aqui. Deixa eu pegar. Isso aí tem um punhado de arroz. Dá um prato de refeição. Vou pôr um pouquinho mais. Tô com fome. Então... Agora... Eu dou mais uma fritadinha aqui, ó. Se der essa fritadinha no arroz, ele fica mais soltinho, hein? Que ele tá meio escurinho ali, não é por causa de sujeira não, viu? É porque o alho queima um pouquinho. Aí ele fica assim esse... Esse cheirinho. Esse... Essa parte mais escurinha. Vou pegar a água que eu já deixei... Pre-fervida aqui pra facilitar o vídeo. E eu vou botar água quente já, viu? Já põe muito sangue, viu? Deixa ele... Deixa ele dar um... Sugar aqui. Dá mais uma mexida. Conforme ele vai... Evaporando, você põe mais um pouquinho de água. Vou pegar a tampa da panela lá. Pra dar... Essa tampa, ela já tem um furinho. Então ela já saiu... O vapor ali. Põe mais um pouco de água, viu? Agora vamos deixar ele... Ela... Cozinhar. Daí depois eu... Termino ali pra vocês verem. Vou botar o sal, né, gente? Esse seu sal... Eu uso em casa de sal rosa do Himalaia. Eu comprei ele... Ele grosso. E moível. É assim mesmo. Eu gosto de botar na mão, viu? Eu não gosto de pôr assim com a colher. Porque na mão a gente parece que tem mais noção, viu? Eu peguei... Eu usei esse moedor aqui, ó. Com o moedorzinho, né? De pimenta. E tem o de sal. Porque você... 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 Dando a pitada de sal assim na mão... Você tem mais... Mais noção. Pelo menos eu, né? O negócio de pôr com a colher ali... Eu não me acerto, viu? Botando aqui só pra fazer o vídeo. Mas na verdade eu gosto de fazer com o... Fazer na mão. Tá bom? Aqui agora eu vou... Fazer uma outra coisa aqui que é... É bacana. Pra pôr no arroz. Aí depois eu mostro pra vocês. Aqui é um pimentão. Lembra que isso aqui é opcional, viu? Eu gosto de pôr. Tem gente que não gosta. Ficar um pimentãozinho. Pra ficar ele bem bonitinho. Colorido. E fica gostoso, né? Tudo que é de verdura, frutos, essas coisas. Às vezes o paladar não é muito acostumado. Mas ele faz bem pra saúde, viu? Aí vamos deixar ele... Ficar mais ajeitado lá. Pra nós pôr lá. Agora vamos preparar a mistura, né? Já vamos vir aí com ela. Bom, de mistura eu vou fazer uma pistequinha de porco aqui. Né? Deixa eu botar isso aqui mais pra lá. Pra me apoiar a câmera aqui. É... Não tem muito segredo, né? Eu vou já ter uns temperos preparados aqui. Então... Não vai muita coisa, né? Vou botar... Um sal. Opa, peraí, peraí, peraí. Vai cair a câmera. Aí. Um pouquinho de sal. Dos dois lados. Aí. Vou pegar um lá. Um temperinho aqui que... Já tem de tudo um pouco. Tem ralho picado. Tem... Raspa de limão. Aqui. Acho que é uma delícia. Tem pimenta. Tem pimenta. Um pouquinho de pimenta, ó. Um pouquinho de pimenta, ó. Pimenta do reino. Um pouquinho de trocaio. Aí aqui eu tenho, ó... Vários temperos aqui, né? Que, ó... Que eu uso aqui. Para minhas cozinhas. Bora lá, então. Vamos aquecer a chapa agora. Olha aí. Aqui é uma chapinha de ferro. Vou botar uma banha. Aqui. De porco. Para untar ela. Aí ela vai ficar... Pra top da galáxia. Vai começar a derreter aqui, ó. E deixar ela bem quente. Pra fazer... Aquela marquinha, né? Fica bem quente. Quando ela estiver bem quente, eu coloco... A bistequinha ali. Depois eu preparo uma saladinha. Fica top. Tenha calma. Quase pronto. Vai. Você fica querendo pegar aqui, né? Vamos lá. Daqui a pouco tá pronto. Deixa eu ver o arroz aqui como que tá. O arroz tá secando. Tem que dar uma... Olha lá. Tá secadinho, né? Daqui a pouco, ó... Posso deixar abrir um pouquinho. Se você não tiver esse furinho. Na tampa, você pode abrir um pouquinho a tampa, tá? Se não, você deixa assim. Bom, pessoal. Agora que já tá quase... Quase sequinho aqui, né? Eu vou pôr o... O pimentão. O pimentão aqui. Eu dou... Vou pôr um pouquinho de água ali, viu? Pra ele dar uma... Uma cozidinha a mais. Uma cozinhadinha a mais. E agora eu vou... Misturar ele aqui, ó. Vai ficar bem saboroso, né? E nutritivo, né? O pimentão é bom pra tudo. Agora eu vou deixar ele dar mais uma enxugadinha na água. Agora que ele estiver prontinho. Aí eu vou... Eu vou montar o prato pra vocês verem. Enquanto isso, vamos aquecer... É... Reaquecer a chapinha. Pra nós fazer a bistequinha aqui. Beleza? Já vou colocar ali pra vocês verem. Bom, pessoal. Agora... A chapa tá bem quente. Vamos pôr a... A bistequinha ali. Pra fritar. Deixa ela dar uma... Uma fritadinha boa. Pra ficar só. Daqui a pouco eu viro ela. Vamos virar agora. Vamos ver como é que tá aqui. Ah, tá bonito, hein? Pra ela começar a encoltar muito assim, ó. É só fazer um cortinho aqui nesse corinho, ó. Vai ter um corinho aqui, ó. Vai ter fazer um cortinho aqui no corinho, ó. Que é esse folinho que enruga ela, viu? Dá uma molada na fata, viu? Só acabou ficando no caminhão. Aí, ó. Dá um cortadinho no folhinho. Pra já ficar boa. Bom, pessoal. Aqui tá pronto o meu prato agora, ó. É um prato simples. Que eu fiz aí, ó. Aí, vou agora... Tomar um... Junto com esse vinhozinho gelado aí, ó. Uma uva... Serrar. Ela é bem... Bem forte, né? Então, aqui, ó. Tá feito o prato do Jairzão aí. Que que vocês acham? Gostaram? Aqui eu fiz uma saladinha de pepino, né? Que é muito bom também. Com cebolinha roxa. Um pouquinho de óleo de oliva em cima. E... Um pouquinho de... Vinagre de maçã. E esse é o arrozinho do Jairzão aí, ó. Tá qualificado aí? Gostou? Dá um joinha, então. Ficou bonito, hein? Vamos comer agora. Então, galera. Bon apetit agora, hein? Vamos comer. Gostar o vinho um pouquinho. E vamos comer o... O arrozinho que o Jairzão fez aqui. Hum... Vocês querem um pedacinho? Pega aí. Muito bom, viu? Esse cheirinho de alho... Hum... E ele não fica aquele cheiro forte do comentário. O gosto do... Ótimo. Gostou do vídeo? Quer mais? Então pede aí que eu faço outro.